Sou novo, pois sim, não é longe, é parada pra te cuidarão Mesmo caso de outra pessoa, só de imaginar, só me causa dor Se o som não acabar, é foda, não vou ser capaz de mentir Nada pra fazer, tente me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente Vou te admirar, não vou olhar, não vou olhar, não vou olhar E exibir com o prestígio, com o perigo, mas eu tenho medo, nosso amigo Me fila e chora, é muito samba, não quero nem imaginar Se você chegar e me encontrar, não sei o mesmo favor Me deixei pisando, sagrado e profano, que foi nosso amor Loial, 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 loial Loial, 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 mas loial, loial Loial, loial, loial Tricou o perigo, nos nossos amigos, me fila e chorar Loial, 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 loial tom tremendo Loial, loial, loial